Exemplo 8 Ele fala bem assim Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Quantos números de 3 algarismos distintos Maiores que 300 Podemos formar? A frase, isso aqui envolve análise pura mesmo Isso aqui é bem legal mesmo Quando ele fala que são números de 3 algarismos distintos Significa que são 3 casinhos Isso é muito importante, né? Distintos significa que não há repetição Mas quando ele fala maiores que 300, senhores Maiores que 300 Significa que inclui o 300? Não Maiores que 300 é 300, senhores Então nesse caso a gente vai fazer exercício da seguinte forma Quando ele fala maiores que 300 Nós temos que pegar números que comecem com 3 Números que comecem com 4, com 5 e com 6 Dessas 3 casinhas que nós estamos falando Vamos começar São 3 1, 2, 3 Podem começar com o número 3, não é verdade? Deixa eu colocar aqui embaixo Não, deixa assim mesmo Pode começar com 3 Pode começar com 4 E pode começar com que número? Com 5 E finalmente pode começar Com o número 6 Tudo bem aqui? Se vocês entenderam o esqueleto que eu montei Maiores que 300 Significa que pode começar com 3 Pode começar com 4 Com 5 e com 6 Aí você analisa linha por linha Beleza Quando ele diz que começa com 3 Significa que o 3 não existe mais para mim Aí você pega Você tem os conjuntos de números Quais são os conjuntos de números que você tem aqui? Você tem o 1 Só desenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 e é claro 6 Analisando a primeira linha E somente a primeira linha Quando você diz que começa com 3 Significa que o 3 não te interessa mais Ou seja Sobraram quantos números? Por assim dizer Para fazer esse cálculo aqui O 3 está fora, por exemplo Sobraram quantos números? Agora Sobraram 5 números Para quantas possibilidades? 2 Embaixo Nos outros casos O raciocínio vai ser análogo? Vai ser a mesma coisa? O 4 está fora Sobraram quantos números? 5 Para quantas possibilidades? 2 O 5 está fora Sobraram quantos números? 5 Para quantas possibilidades? 2 É importante Um aluno estava até perguntando de mim Henrique, eu já não usei o 3 lá em cima Não posso usar Embaixo Aqui Cada um é um cálculo distinto E quando você faz esse desenho Você tem que lembrar Um cálculo não depende do outro É importante Isso é uma regra matemática simples Porque ele quer que comece com o 4 Aqui significa que o 3 pode vir nas outras casas Tudo bem? Bom Aqui Embaixo vai ficar também Arranjo de quanto? Arranjo de 5 para 2 Então aqui eu tenho Arranjo de 5 para 2 5 para 2 5 para 2 5 para 2 Ou seja, eu tenho 4 arranjos De 5 para 2 Essa é a resposta, meninas Vai ficar como esse daqui Arranjo de 5 para 2 Vou fazer a parte Arranjo de 5 para 2 Vai ser igual a quanto? 5 fatorial dividido por 5 menos 2 3 fatorial Esse aqui vai ficar igual a quanto? Vai ficar 5 vezes 4 Vezes 3 fatorial Dividido por 3 fatorial O que eu faço? Cancela, cancela Esse aqui vai ficar quanto? 5 vezes 4 20 Então para terminar a minha resposta Vai ficar como? Vai ficar 4 vezes Arranjo de 5 para 2 Que vai dar quanto? Eu tenho 20 Portanto, isso aqui vai dar quanto? 80 Existem 80 números Então, respondendo a pergunta Quantos números De 3 algarismos distintos Maiores que 300 Podemos formar Com essas condições 80 números Ficou claro que é a ideia? Beleza Esse aqui foi exemplo do número 8 Vamos pegar agora Exemplo número 9 Exemplo número 9 Exemplo número 9 Vamos pegar aqui Ele fala o seguinte aqui Com Os dígitos Com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 Quantos números de Algarismos distintos Menores que 400 Podemos formar Menores que 400 Podemos formar Senhores Se vocês perceberam que está faltando uma coisa diferente Nessa aula que a gente fez aqui Ele disse de quantos algarismos ele quer Ele falou apenas que sejam algarismos distintos Menores que 400 Bom Como ele fala Menores que 400 Vamos começar com o de 3 algarismos Na verdade Menores que 400 Qual é o número menor Primeiro número menor do que 400 300 e Por exemplo É 399 Entendeste a ideia? Então a questão é que tem que começar com números Primeiro vamos lá Vamos pensar nos números de 3 Algarismos De 3 algarismos Pode ser o que? 1, 2, 3 Pode começar com que número? Pode começar com 3 Depois De 3 algarismos Pode começar com 2 De 3 algarismos Pode começar com 1 Primeiro desenho o esqueleto Terminei Depois Pode ser número de que? De 2 Pode ser número de 2 Algarismos Números de 2 3 algarismos Podem começar como? Pode começar como? Pode começar com 2 algarismos Pode começar Com 1 Pode começar Com 2 Aqui é mais fácil, né? Pode começar com 3 Pode começar com 4 E é lógico Pode começar Com 5 Tudo bem? Pode começar também como? Pode começar com 1 Algarismo Algarismo é fácil, né? São quantas possibilidades? Com algarismo Pode começar com 1 2 3 4 5 Aqui vamos fazer direto Existem quantas possibilidades? Existem 5 Possibilidades Aqui não precisa calcular nada Todo mundo entendeu, né? 1 algarismo 1 2 3 4 5 Não vai até o 5? Beleza Aqui Vamos calcular aqui Vamos lá Fazendo aqui Fazer até com caneta vermelha Para ficar bonitinho Aqui Ele quer que seja De 2 algarismos Existem quantos elementos aqui De 2 algarismos? No final das contas Isso aqui São quantos elementos? Eu tenho 5 elementos Para quantas possibilidades? No total Isso aqui No final das contas Vai ficar como? Isso aqui é um arranjo de quanto? De 5 Para quantas possibilidades? 2 Simples Tudo bem? Aqui em cima Vai dar mais trabalho Aqui o 3 já está fora Na verdade Não esqueça que o nosso conjunto É o seguinte Nosso conjunto é 1 2 3 4 E 5 O 3 já está fora Sobraram quantos elementos? 1 2 3 4 Para quantas possibilidades? Aqui embaixo Obviamente vai ser quanto? E aqui embaixo Também o mesmo elemento Arranjo de 4 para 2 Então isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 3 vezes Arranjo de 4 para 2 Então qual vai ser a resposta Desse problema, senhores? Qual vai ser a resposta Desse problema? A resposta desse problema Vai ser a seguinte Vai ser o quê? O total de elementos Vai ser o quanto? Vai ser 3 vezes Arranjo De 4 para 2 Mais Arranjo De 5 para 2 Mais 5 possibilidades Quanto que vai dar o arranjo De 4 para 2? Vou fazer aqui nesse papelzinho Para ficar legal Arranjo de 4 para 2 Vai ser igual a 4 fatorial Dividido por 2 fatorial Vai ficar 4 vezes 3 O que vai dar? 12 Aqui arranjo de 5 para 2 Vai ser 5 fatorial Dividido por 2 fatorial Isso aqui vai ficar quanto? 5 vezes 4 vezes 3 Vai cancelar o 2 5 vezes 4 vezes 3 5 vezes 4 é 20 20 vezes 3 Então a resposta vai ser T igual a 3 vezes 12 Mais 60 Mais 5 Isso aqui é 3 vezes 12 É igual a quanto? 36 Mais 60 Mais 5 Isso aqui vai dar o número de termos Igual a 36 Mais 50 Mais 60 Perdão Mais 5 Isso aqui vai ser igual A 100 Rapidinho aqui Isso aqui Direto Isso aqui arranjo de 5 para 2 Vai dar Fiz errado aqui Tá bom? Porque aqui é 5 menos 2 É 3 fatorial Tá bom? Cancela Desculpa aqui Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial Dividido por 3 fatorial Cancela Cancela Vai dar 20 Aqui Tá bom? Muito obrigado Felipe Muito obrigado Felipe Vai dar quanto aqui? Vai ficar 36 Mais 20 Mais 5 Isso aqui vai dar 60 Em 1 Possibilidade Sim Aqui Ficou claro aqui a ideia Dos dois algarismos? É porque eu apenas desenhei Mas eu Poderia ser feito de maneira mais simples aqui Não são dois algarismos? Ele quer que sejam de dois algarismos Tenho quantos elementos? 5 Quantas entradas? Tenho duas entradas É por isso que arranjo de 5 para 2 direto Eu apenas desenhei aqui para ilustrar Mas podia ter feito direto Aqui em cima não Não tinha como fazer substituições Eu tinha que montar as estruturas Montar esses desenhos E perceber esses arranjos para cada casa Ficou claro aqui a ideia? Repasso bem essas questões E agora O último exemplo Exemplo 10 Vamos lá O que ele fala Aqui nesse caso Com os algarismos 1 2 3 4 5 6 Quantos números De 3 algarismos distintos Maiores que 350 Podemos formar? Com os algarismos 1 2 3 4 5 6 Quantos números De 3 algarismos distintos Maiores que 350 Podemos formar? Sem querer bagunçar pessoal Quando ele fala maior que 350 Não inclui o 350 Tudo bem? Qual o próximo número? Seria o 351 Por exemplo Tudo bem? Vamos desenhar cada caso Quando ele fala maiores que 350 Nós temos que utilizar como referência Esse conjunto de números Que é o número 1 2 3 4 5 E 6 Maior que 350 É Vamos começar pelos menores Aqui 3 números 1 2 3 Pode começar com 3 Depois pode ir para o 5 1 2 3 Pode começar com 3 Depois pode ir para o 6 Tem mais alguém? Não Tem 7? Tem só os maiores Depois pode começar com que número? 1 2 3 Pode começar com 4 4 Depois pode começar com 5 Depois pode começar com 6 Ficou claro que é a ideia? Nesses casos aqui Se eu tenho o conjunto Que ele está falando aqui Se o conjunto de números que eu tenho Número 1 2 3 4 5 6 Quando ele diz que começa com 3 Quando ele diz que começa com 5 Estão fora na verdade E sobraram quantos elementos? 1 2 3 4 Isso aqui vai ser o que? Na verdade Isso aqui é um arranjo De 4 Para quantas entradas agora? 1 Aqui embaixo vai ser o arranjo de quanto? Vai ser o arranjo de 4 para 1 Ficou claro que é a ideia? Aqui o conjunto Qual é o nosso conjunto? De novo 1 2 3 4 5 5 6 Aqui o 4 já está fora Sobraram quantos elementos aqui? Sobraram 5 elementos Para quantas possibilidades? 2 Aqui é quanto? Arranjo de 5 para 2 E aqui é um arranjo de 5 para 2 Então qual vai ser a minha resposta? Minha resposta vai ser o que? 2 vezes o arranjo de 4 para 1 Aqui é 3 vezes o arranjo de 5 para 1 5 para 2 Perdão Então a resposta possível vai ser o que? 2 arranjos De 4 para 1 Mais 3 Arranjos De 5 para 2 Essa última aqui eu quero que vocês tentem Bater cabeça um pouquinho Está ok? A ideia? Tente fazer esse cálculo A resposta Só para eu saber Se isso estiver certo A resposta tem que dar 68 Tá bom? Obrigado pessoal Particinou Tentem estudar Vamos fazer exercícios agora Tentem estudar Tentem estudar 23 23 4 22 22 22 24